Bom dia pessoal, começando aqui mais um viagem de mercado dia 28 de fevereiro de 2023, último dia do mês, último dia do mês e temos aqui algumas notícias que surgiram após o fechar do, fechar não, na última hora do IBOV ontem, que foi a questão da reoneração da gasolina, que agora estão chamando de combustível fóssil, ai meu Deus, todo mundo sabe, nós aqui sabemos o que é um combustível fóssil, mas isso ai é para desconectar a palavra gasolina, né, então, e dar uma conotação pejorativa combustível fóssil, né, então uma pessoa humilde, né, não vai relacionar aumento de gasolina, vai falar aumento do combustível fóssil como se fosse uma coisa distante dele, entendeu, e a outra narrativa que vão tentar implantar, que é bom aumentar a gasolina, porque é um combustível que polui, né, combustível fóssil, vai falar do acordo de Paris, vai falar do carro elétrico, só que o carro elétrico no Brasil, o carro zero, ele por baixo custa 300 mil, né, vai ver um modelinho aí, mais simplesinho, já nos Estados Unidos, o modelo básico da Tesla custa 30 mil dólares, né, então, ah, mas 30 mil dólares vezes o dólar, não, você não tem que fazer essa conta, a conta que você tem que fazer é, você gasta 30 mil unidades monetárias para comprar um carro elétrico lá, aqui você gasta 30 mil unidades monetárias, que seriam 30 mil reais, você não consegue comprar nenhuma UNO, né, então, é, quais os efeitos do aumento da gasolina, óbvio, no curto prazo a gente vai ter aí, um, uma inflação, né, assim, rapidamente repassada, né, principalmente pela nossa logística, que é baseada em, é, caminhões, né, muito, muito combustível é usado para lá e para cá, caminhão, carro, o caminhão usa diesel, ele tem um preço menor, mas ele vai sofrer também aumento, mas isso vai ser repassado, com certeza. No longo prazo, no médio e longo prazo, a gente pode ter, é, uma desaceleração na taxa de juros, desde que esse aumento de receita fiscal do governo com essa reoneração dos combustíveis, ele não seja usado para gastar mais ainda, né, então, vamos ver se eles vão pegar essa receita extra e vão realmente fazer o que presta, cobrir o rombo fiscal que vai acontecer, né, por causa de Bolsa Família, disso, daquilo e das outras coisinhas que eles gostam de fazer, de gastar dinheiro, basicamente, dependendo, independente do lado, basicamente quase todos os governos, é, são muito gastadores, a gente nunca vê um plano, é, efetivo de controle de gastos de governo, principalmente com o funcionalismo público, previdências aí milionárias e por aí vai. E aí, é, isso vai, deve mexer com o preço da Petro hoje, consequentemente, preço do IBOV, é, lá fora, e aí pulando aqui, para as Bolsas Internacionais, tá, a gente tem aí, é, engraçado que de manhã estava tudo vermelho, né, e o, o discurso é, principalmente aqui na França, é isso que eu falo, né, uma coisa é o que as pessoas acham, pensam ou concluem, principalmente o noticiário, e outra coisa é o que você vê efetivamente na tela, né, Saiu a inflação da França, da Espanha, é, acima do esperado, e aí, né, o que deveria, a lógica, né, as investidoras, já pensam, bom, então realmente o BC Europeu vai aumentar a taxa de juros, né, mais forte, mas, os mercados estão subindo, nesse momento, então, você vê que notícia, às vezes, não serve para porcaria nenhuma, para você tomar decisão, o bom é você entender, que, bom, se você entende as relações, você vai entender que tem alguma coisa errada aí, você vai ver lá, é, o Treasury subindo, né, e aí sim, isso tem uma lógica, mas se o Treasury está subindo, as Bolsas deviam estar caindo, né, isso que está acontecendo, talvez o motivo seja que a curva está invertida, as curvas de curto prazo, as curvas de juros de curto prazo, elas estão, é, maiores do que as de longo prazo, isso quer dizer que o investidor, ele não tem visão do futuro, ele só está tendo a visão de curto prazo, é, ele acha que o futuro vai ser pior, então, ele está, é, investindo no curto prazo em juros, aí, se a demanda aumenta por juros no curto prazo, a curva de juros, os juros tendem a aumentar, mais no curto prazo do que no longo prazo, tá, o Brent está subindo 1,52, é uma, é uma alta expressiva, bom, para o petróleo estar subindo, você raciocionaria assim, bom, se o petróleo está subindo, é porque vamos ter demanda, né, porque assim, o mercado sempre se adianta, né, mas, esse é um dos motivos que pode ser o seu aumento do petróleo, ou simplesmente porque o petróleo caiu muito, o pessoal está comprando, porque acho que está barato, o Bitcoin está subindo um pouquinho, 0,27, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, é, o S&P, é, o pessoal que gosta de operar aí, média 200 e tal, né, eu vi aqui, estava vendo aqui o Pablo Speyer, aí ele falou que esses fundos quânticos, né, é, tem um, eles fizeram um cálculo lá, para dizer o seguinte, se, é, tá, acho que 1,1%, para romper para baixo a média de 200, né, e eu já estou falando aqui na, aqui na média 72 e a 144, que estão ali na altura dos 4 mil pontos, que se a gente perder, a gente vai lá para 3.797, e aí eu vou emendar com o VIX, que é aquele, que é aquele índice que mede, é, o pânico, né, que mede aí, é, a corrida, é, é, a saída do pessoal da renda variável, aqui o VIX está caindo, hoje está caindo, eu tenho até um outro indicador aqui, que eu gosto também, que é o, fear and greed, que é o medo e, e ganância, né, vamos ver quanto que ele está aqui, O vídeo consome muita, consome muita energia, Deixa eu botar aqui para carregar meu iPhone, é bom olha só o filme ele tá no verde cara olha que doideira é muita doideira né então as informações totalmente desencontrar sabe que você resulta em volatilidade tá é vamos ver aqui bom tava vendo aqui o s&p perdendo aqui esses quatro mil vem aqui pra 3797 o macd já cruzou para baixo eu tenho um leve viés de queda tá é o s&p agora olha só já tá fazendo o segundo topo segundo fundo ascendente então ele deve agora tentar novamente ó fazer aqui um dois três quatro cinco deixa eu acender aqui a a linha tá vendo topo fundo fundo ascendente agora o caminho é tentar subir porém eu tenho aqui aqui também o sinal do macd para baixo então eu preciso que esse sinal cruze para cima para que eu tenha uma alta aqui por enquanto eu vou indo de lado tá parece que serve oscilador gente oscilador é muito bom para a gente confirmar confirmar o movimento se aqui eu tô tendo um movimento de alta aqui no tempo tentando né talvez é pode ter algumas tendo de alta eu olho para baixo e vejo o sinal do macd abaixo da média eu vou concluir que a alta que a gente tá vendo no gráfico lá ela é falsa ela é um repique tá é assim que eu fico sabendo dos repiques quando eu tava estudando eu nunca paro de estudar né mas quando eu tava assim no início dos meus estudos de análise técnica foi pô como é que o cara sabe que é um repique né que é só uma subida falsa depois a gente vai ver a gente acaba aprendendo isso olhando os osciladores olhando a inclinação das médias né se eu tô com as médias inclinadas para baixo e eu tenho uma subida provavelmente essa subida é só um repique aí para você saber até onde vai ser repique você faz uma retração de fibonacci tá bom é vamos dar uma olhada aqui agora no onde já viu a gente não viu petróleo petróleo tá fazendo aquele triângulo que eu falei pra vocês né no meio da consolidação tá fazendo agora uma alta é essa alta pra mim ainda é um repique porque tem muita média ainda até 85 dólares tem resistência e eu já fiz o desenho aqui ó esse tipo de trângulo tem maior chance de romper para baixo tá então vamos ficar ligado nesse dado aí é do petróleo vamos agora olhar nossos papéis aqui vamos ver a análise dos papéis brasileiros começando começando pelo índice o índice já vou colocar aqui ó eu vou entrar na venda do índice e se eu tô logado aqui tô eu vou entrar na venda abaixo desse fundo aqui tá pouquinho abaixo aqui pronto vou botar um pouquinho aqui pra baixo e o alvo o alvo vou botar aqui 100% de fibra tá aí aqui vamos ver aqui se a gente tem nos 60 minutos alguma resistência não vou descer mais tá bom aqui 127 por cento de fibra vai ser meu alvo no índice se romper aqui se bater aqui no 106 550 tá então assim é índice pra mim é queda ainda se não foi subir tudo bem mas eu não vou entrar na compra aqui tá difícil de entrar na compra no índice tá muito difícil não entra na compra no índice índice é pra baixo pode até subir hoje 7 por cento mas é uma probabilidade pequena entendeu a probabilidade maior de cair e é e bob topos e fundos descendentes e bob tá em tendência de baixo no diário é aqui para mim segue para 104 mil no mínimo depois é 103 517 tá petro nos 60 minutos e é também papel fez uma mega que andou de queda ontem na última kindle de 60 minutos e aqui no gráfico do diário a gente tem um triângulo é que aqui tá assim eu tô chegando à conclusão que esse triângulo ele rompe para baixo porque eu tenho duas médias acima é eu tenho a 72 em 26 95 e tem a linha a ver de 27 62 que é onde petro vai dar conta tá pode subir que foi enquanto não romper essa resistência de 27 62 não dá para comprar perto tá se petro amanhecer é abrir hoje já que abaixo de 25 69 ela vai cair mais e eu tenho algo aqui 24 42 tá e eu tô em put de perto o frio 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 também no 60 minutos tá dando queda vamos ver aqui aí no diário bom vai cair frio tá a gente tem aqui 35 68 é o primeiro suporte e 34 63 não pode perder 34 63 se perdeu 34 63 já era tá aí vai cair até 29 aí a gente vai ter que esperar eu voltar novamente para quem quiser entrar numa compa tá o weg o papel que eu estou comprado tem consolidação no diário tá é os rocks estão neutros assim neutro entre aspas né eles estão todos acima de zero que é um sinal para cima porém não tem força nenhuma então é o que que pode acontecer ela fica andando de lado tá queda para o lado então assim eu tenho uma tendência de cair bater no suporte e começar a voltar começar a ficar andando de lado bradesco é também tá com uma leve tendência aqui a ficar meio lateral tá se subir tem 13 43 de resistência então fica ligado porque se subir não é para sair comprando é a gente olha aqui no diário tem uma resistência forte de bradesco pode anotar o papel no papelzinho aí 14 57 14 vou colocar aqui 14 57 depois tem 14 71 acima mas 14 57 é mais forte tá então assim qualquer alta de bradesco não é para entrar não é para entrar mesmo papel tem tendência de baixo segundo que tem um segundo que as as mimas estão inclinadas negativamente estão assim ó assim negativo então para baixo aqui é 610 305 144 72 passinho para baixo se elas estão inclinadas para baixo elas estão empurrando o preço para baixo entendeu então não dá para entrar em bradesco agora se for entrar put eu comprei put eu comprei put ontem de tube a gente vai entrar agora aqui em tube eu comprei put de tube ontem quando ela estava verde ainda quando ela estava em alta e acertei na mosca na verdade eu tinha feito uma trava que eu não consegui montar pelo profit porque ele ele não faz a compra a compra e venda da trava porque ele não faz igual a clear né a clear compra e vende ao mesmo tempo o que que é uma trava fiz uma trava de baixa com put você compra uma ponta eu fiz uma trava com um alvo de 50 centavos de diferença 24 e 88 com 24 e 38 aí você compra uma ponta né e vende a outra a compra a venda da outra né ela financia a compra uma parte da compra que você tá fazendo você faz fiz uma trava de baixa só que ela entrou só a compra a compra da qual são a compra da put aí eu comprei a post 24 e 88 e acabei não vendendo a outra 24 e 38 mas o pessoal fez com quem eu falei pessoal fez a trava e a trava é para dar 400 por cento de lucro tá então a minha eu comprei 28 centavos a minha put eu tenho alvo 24 e 53 tá então assim comprando agora 28 quando chegar lá em 24 e 53 com certeza vai dar mais 100 por cento os treinos que eu faço é o objetivo é sempre para dar 100 por cento gerenciamento de risco de novo e aí o gerenciamento de risco meu ele leva em conta o meu percentual de acerta minha estatística de acerta de 40 a 60 então assim quando eu fico 50 por cento se acertar 50 por cento já tá ótimo pra mim minha rentabilidade fica ótimo e você tem que pensar no longo prazo longo prazo não é você pegar ação e ficar dez anos com ação não pensar no longo prazo é que todas as suas operações no longo prazo elas têm que elas têm que ser rentáveis o que que é ser rentável é você ganhar mais do que perder mas não só ganhar mais do que ganhar mais dinheiro você pode perder você pode errar assim de 10 a cada 10 você pode errar 5 e mesmo assim ter lucro isso se chama gerenciamento de risco agora você entra com 100 mil reais e aí ganha 10 mil na opção aí você fica felizão só que que você tem que pensar que você colocou 100 mil em risco para ganhar 10 o que que é isso se você perder você perde 100 mil se você ganhar você só ganha 10 a mas eu ganhei 10 mil aí você vai pega os 100 mil de novo e faz uma outra operação e erra você perdeu 90 mil reais e isso é é o que você tem que prestar atenção você não pode colocar é um montante de dinheiro que se você perder é você vai perder muito mais do que ganhar entendeu então para cada um real que eu coloco eu quero ganhar pelo menos um real mas como eu tenho um nível de acerto maior eu consigo agora eu consigo fazer é com que isso renda agora uma outra tática muito boa e um ótimo exemplo de gerenciamento de risco quem opera opções é você fazer uma trava e a trava porque que é o nome porque você trava o lucro se eu faço uma trava de dois papéis de um papel com diferença de strike de 50 centavos até 12 centavos essa trava ela vai ficar com gerenciamento de risco de 3 para 1 o que que isso quer dizer para cada um real que você colocar você ganha 3 se você perder você perde um então se isso te dá é a chance de você errar mais vezes você pode errar entendeu qual que é o problema da trava é que você tem que fazer ela distante do preço um pouco distante um real dois reais do preço e você tem que saber bem análise você tem que pegar na tendência direitinho porque o delta dela é baixo e você demora demora um pouquinho andar entendeu então fazendo esse adendo aqui é eu tô em youtube vai continuar caindo e aí espero fazer os 100% aí vamos pra banco do brasil banco do brasil 60 minutos tá ruim não tá assim com tanta força de queda nos 60 minutos é mas quando ele subir ele vai tentar subir ele vai bater nos 40 reais e 7 40 reais e 15 tá ali que a gente vai ver se realmente a subida dele vai ser uma subida verdadeira é porque esse 40 15 aqui mais ou menos ele é um problema para banco do brasil tá como resistência e no gráfico do diário vamos ver aqui ó ele tá fazendo exatamente o movimento que eu desenhei aqui na primeira linha verde e na minha 17 agora tá na hora de ele tentar voltar a subir né aqui no movimento que eu desenhei BB seguridade é outro papel que eu entrei na col depois que ele ganhou três linhas verdes é ele praticamente perdeu chove aqui no pvpc olha aqui ó ele perdeu a linha verde é isso que me preocupou é olhando aqui os jogos também é ele pode cair aqui até 32 e 13 se ele não fizer uma alta hoje a gente deve seguir aí caindo para 32 e 13 agora se ele fizer alta aí afasta aí afasta um pouquinho principalmente uma alta acima de 34 52 tá mas por enquanto assim meu viés não é muito bom para beber seguridade e eu estou comprado em col nesse papel ele virou assim do nada ele virou é e eu vou ter aqui um suporte forte em 32 e 40 33 e 42 tá vale olha vale 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 se você for ver aqui a gente fez aqui praticamente um ombro cabeça a ombro olha só aqui aqui ombro cabeça a ombro não precisa ser exato que o pessoal às vezes mostra assim né aquelas aquelas figuras perfeitas né aqui ó na verdade ele ele começa aqui tá então eu vou ter mais ou menos o cor fez o desenho tá mas aqui ó ombro cabeção aqui é o ombro aqui ó aqui aqui a cabeça e aqui é o outro ombro tá e aí qual o desenho que que o ombro cabeção ombro faz ele fecha aqui embaixo em 80 tá porém aí a gente junta com o método ficou eu tenho uma linha verde aqui vamos ver se no no meu método 6 médias a gente tem chover onde é que tá a linha verde a minha vez está em 82 47 82 75 tem aqui a 144 tá vamos ver se ele vai responder aqui então assim vale não tá não tá legal mas tem um suporte 82 47 eu já tinha falado de vale aqui nessa região dos 84 07 82 47 é uma região de suporte forte não pode perder aí se perder aí a gente vai fazer vai fechar essa figura do ombro cabeça a ombro aqui que eu desenho para vocês aqui ó tá então vale continua caindo o ggbr o ggbr é ela tá numa queda assim suportada pela mesma 17 agora ela tem suporte em 27 86 se perder esse 27 86 ela automaticamente vai buscar a mínima do fundo anterior em 27 41 tá então assim para fazer uma uma put aqui está em 28 e 20 para 27 27 e pouco e dá para fazer uma put mas assim eu não tô confortável é gostaria que os rock tivessem todos abaixo de zero para poder entrar em put aqui no YouTube e só para vocês verem só para vocês verem tô com pelo menos três quatro rock tives aqui abaixo de zero e um alguns aqui indicados aqui na no eixo zero diferente da da ggbr rgbr que a gente estava é de frente a gbr ainda que ainda tenho eu preciso passar esse cara que 17 para baixo eu preciso perder esse suporte aqui para entrar numa put tá os meninas papel que tava bem ruim continua bem ruim mas tá no suporte Zinho aqui que vai até 6 e 80 que são esses fundinhos anteriores aqui se perder vem buscar 6 e 56 6 e 42 aqui não dá para buscar put porque eu não vejo muito espaço além de 6 e 80 além além disso aqui 6 e 56 142 tá eu não vejo muito espaço para isso o csn gráfico de 60 minutos a gente tem também viagem de queda eu posso até fazer aqui um fibonacci para ver onde onde que está os alvos nos próximos suportes aqui vamos ver aqui ó vou pegar daqui vou pegar daqui ó onda 1 2 ó quase bem próximo aqui da 72 1579 é o alvo de csn caso ele mantenha aqui ó já abri em queda vai buscar o 1579 tá semim 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 papelzinho que eu já ganhei duas vezes nele esse ano entrei duas vezes uma foi deixa eu ver aqui na minha planilha uma foi 1170 que eu ganhei e a outra foi 10.8 por cento que eu ganhei nas duas entradas que eu fiz em semim ela tá caindo tem que esperar romper agora de novo 5 e 46 para entrar porque não dá para entrar aqui 461 e aí gerenciamento de risco em opções é o seguinte em opções não em ações em ações eu faço stop em opções não por causa daquela questão que eu falei para vocês é como o índice a as opções ela tem um movimento bem diferente né o nível de volatilidade é bem maior o movimento é muito diferente é muito rápido você pode estar perdendo 90 por cento na sua operação de opções e em um dia dois dias praticamente virar então você não pode a qualquer queda da ação o impacto dessa queda na opção dependendo do da distância do strike que você tá e isso vai mexer no delta da opção vai ter um movimento muito rápido então se a caiu a ação um por cento e já tá saindo da da operação aí tu perde por isso que tem aquele gerenciamento de risco quando você vai entrar em opção você tem que entrar é de forma que não vai entrar com 100 para ganhar um real não vai entrar com 100 mil para ganhar 10 mil reais porque quando tu perder a primeira vez tu vai entregar tudo que você ganhou você tem que entrar eu faço a minha a minha a minha a estratégia é sempre ganhar 100% porque eu posso errar algumas é algumas operações 40 50 por cento 60 por cento já tô ganhando dinheiro então com a ação não com a ação quando você for colocar o stop na análise você tem que ver o local do stop beleza ao stop mais seguro pra mim aqui do momento do momento da cotação da ação até aquele stop você conta quantos reais tem ali vamos supor que da da cotação até o stop que você julga que é bom tem um real e aí você olha qual que é o alvo da da minha operação aí você fala um alvo de fibonacci aí dá tipo o alvo tá três reais acima tá quatro reais acima tá cinco reais acima ok por que você entra na ação você vai colocar o alvo né onde você viu analisou que o alvo é lá em cima cinco reais para cima mas se você perder você perde um teu teu stop onde você viu é na posição que ele que você colocou ele tá dando um beleza se você ganha se ganha cinco se você perder você perde um mas não é que toda operação você só tem que colocar um real para baixo não na sua análise você vai identificar onde está o stop bom aqui é o melhor stop aí você olhar para cima qual que é o meu alvo meu alvo é x bom por meu alvo é só um real para cima e meu stop é só um real para baixo beleza assim no limite você pode fazer essa operação você perde um se você se ela for para a direção errada você ganha um se ela for mas o ideal é sempre dois três quatro cinco entendeu para cada um real que você coloca no jogo entendeu nesse caso aqui se mim por enquanto não dá porque 546 que é o meu alvo eu tenho um alvo de fibo aqui 559 eu tenho 546 como alvo se eu comprasse aqui vamos supor que análise estivesse aqui de uma forma que ia subir tá eu compro a 461 para ganhar até 546 se meu stop tá lá em 377 abaixo de 378 stop tá muito longe e o bem tá muito perto então não tá legal isso é a gerenciamento de risco é se você fazer assim ó isso aqui é meu pedaço do game e esse aqui é meu pedaço do stop é isso e o teu ganho é isso aqui ó e o teu ganho é isso aqui então tu coloca em risco tudo isso para ganhar só isso aqui isso é o gerenciamento de risco errado quando você se imagina uma barra onde a parte menor da barra está em cima ea parte maior da barra está embaixo que é o teu stop é bom então continua caindo sem mim ambev tem um leque aqui 305 mas é pode continuar subindo sim aqui pelo olhando aqui os rox eu tenho três rox acima de zero agora eu tenho alvo em 13 e 73 pro ambev tá e já são 10 e 7 e é magazine luísa também acho que deve continuar caindo até que os três e 18 via varejo continua caindo muito muito muita resistência aqui até 22 reais dois 05 o ob 13 em o b3 está em cima de um suporte perder esse suporte zinho aqui vai dar put e tá a boba a boba também vai dar put aqui acho difícil passar de 103 se subir 113 e 26 é é a resistência que eu acho que não vai passar tá para mim continua caindo vai subir vai cair de novo semig se subir alvo 10 e 99 onde eu acho também que ela deve respeitar ali fazer um pullback dá uma respirada para tentar subir de novo o o eletrobras caindo mas tem suporte em 34 e 22 se perder vai cair mais e tá se perder aqui é 60 minutos chove aqui no gráfico do diário e tem 33 76 como suporte então tem que esperar esse rompimento para poder entrar aqui ó que tinha dado uma entradão aqui ó e nesse rompimento aqui e nem não vi e se quiser eu deu ter visto mas ou eu tava sem dinheiro para entrar ou já tava carregado ou tinha outra operação melhor para fazer e aí jbs agora tentando subir agora tá que assim 60 minutos ela tá meio livre para subir chove aqui no diário e e tá não tem ela tem resistência aqui nessa faixa e aqui essa faixa aqui de 19 reais e depois 19 24 tá marfrig e também pode subir nos 60 minutos repiquezinho vamos ver aqui no gráfico do diário se tem alguma resistência importante e tem 6 e 62 tá 6 e 62 se ela bater ele fizer uma queda de baixa vai dar vai dar put uma put bonita igual a que eu entrei ontem em Itaú YouTube Biff se fizer uma taquinha aqui de baixa se não romper essa resistência que ela tá aqui em 11 41 mais ou menos vai voltar e vai cair feio Embraer Embraer acertei bonito hein e foi no alvo passou aqui rompeu agora tá fazendo pullback tá no maquina ela tá fazendo 1% deve continuar subindo tá deixa eu ver aqui o PRI continua caindo até 34,63 tá só pra lembrar vocês não vejo não vejo é não vejo perspectiva de alta pra PRIO agora tá ruim no gráfico de 60 minutos também e no diário olha aqui ó 60 minutos tem alvo em 35 e 39 como eu falei no início do vídeo o PRIO continuaria caindo tá bom acho que terminamos por aqui não esqueçam aí de me seguir me seguir no youtube dá aquela curtida e fazer seus comentários valeu um abraço gente